Esse aqui é o Nintendo 3DS, o console portátil da Nintendo com incríveis gráficos 3D sem usar óculos. Uma tecnologia tão inacreditável que trouxe um esquecimento, porque ninguém mais usa 3D, né? Até o Avatar voltar. Mas os jogos que saíram pra esse portátil aqui, basicamente, são muito diferentes. Como eu quero falar aqui só sobre os jogos do Sonic 3DS, meu amigo, pode ter certeza que vários jogos são incríveis e bem diferentes. E também, alguns fracassaram, né Sonic Boom? E é sobre essa série, os grandes e maiores jogos do Sonic 3DS, que eu vou falar agora. Como você conhece muito bem, esse aqui é o grande portátil da Nintendo, que quase meio que, digamos, que carregou a empresa nas costas. Porque, você lembra, esse aqui saiu junto com o Nintendo Wii U e muita coisa deu muito errado nessa época. Mas o 3DS salvou a empresa porque, cara, a Nintendo fez um monte de versões, sabe? Teve 3DS, New 3DS, teve o 2DS, que era o incrível console portátil da Nintendo, que era pra ser da linha do 3D, só que sem usar óculos, só que sem o efeito 3D, porque ela mesma largou bom. Enfim, esse portátil aqui, pra mim, tem muita lembrança boa. E os jogos do 3DS e do Sonic são muito bons. Assim, pra muitas pessoas é maravilhoso lembrar dele. Mas vamos lá. O primeiro é o Sonic Generations pro 3DS. Esse jogo aqui, ele praticamente nem deveria nem existir pra Nintendo. Mas acabou que a Sega resolveu lançar por várias questões. Primeiro que esse jogo tava sendo portado pro PSP. E, claro, né? Tipo, eles queriam ter um jogo lançamento no Sonic junto com o lançamento de um novo console. Claro, é isso. Mas esse jogo, pra mim, é muito legal porque eu gosto muito mais dessa versão. Ele é o jogo de aniversário do Sonic. Você tem o Sonic Moderno e o Sonic Clássico interagindo juntos. Na verdade, esse jogo é o grande retorno do Sonic Clássico também. Só que no 3DS, o Sonic Geração, ele virou outra coisa. Ele virou, tipo, basicamente um jogo com fases alternativas. Eu sei que ele decepciona bastante porque muitas pessoas esperavam que as fases que fossem entrar na versão 3DS fossem, na verdade, fazer referência aos jogos da era, digamos, portátil do Sonic. Sabe? Era de Vence, jogos do Game Gear, Master System, que são considerados outra era clássica e era moderna, mas só com jogos portáteis. E meio que a Sega não quis usar isso. Ela basicamente pegou, tipo assim, na época do Sonic Generations, as fases mais votadas pelos funcionários, as favoritas, sabe? De cada jogo principal e pegou, sei lá, o segundo lugar da maioria deles. Eu gosto dessa versão porque ela tem, tipo, fases que eu acho bem mais legais do que a versão do Sonic Generations HD. Por exemplo, Cassino Night tá aqui, Esmeralda Coast tá aqui. Essas fases já são, pra mim, infinitamente melhores do que as fases que entraram na versão HD. Mas assim, o que tem esse jogo? Basicamente, um Sonic Rush novo. Se você tá acompanhando essa lista aqui, esses vídeos que eu tô fazendo nessa série do canal, quando eu entro nessa geração do Sonic, principalmente no DS, ele começa a ter, tipo, uma jogabilidade meio boost, sabe? Que é um negócio que mudou o jogo moderno do Sonic. Esse jogo, essa série boost 2D, cara, que o Sonic teve, que começou com o Sonic Rush, foi no Sonic Rush, Sonic Rush Adventure, foi pro Sonic Calls, que deveria ser um Sonic Rush 3, e aqui no 3DS é como se fosse o Sonic Rush 4. A diferença é que, em vez da Blaze jogável, você vai ter o Sonic Clássico também. O Sonic Clássico, principalmente nas fases 2D dele, as fases clássicas, são exatamente as mesmas fases com os mesmos layouts que vieram lá do Mega Drive. Ponto. Só que quando você olha as fases do Sonic Moderno, pelo menos tiveram algum tratamento especial. Eu sei que, tipo, essa versão também tem um diferencial muito grande. Por exemplo, ele tem uma fase a menos, mas, em compensação, ele coloca o Special Stage nesse jogo. Não dá pra jogar com o Super Sonic nas fases, que é uma pena, mas, pelo menos, você pode ter essa sensação de rejogar o Special Stage lá do Sonic Heroes, que, pra muitas pessoas, é, tipo, uma versão evoluída do Special Stage do Sonic 2. Assim, eu já falei sobre esse jogo aqui no canal. Ele é um jogo de aniversário, tem muita fase das gerações antigas, né? Na época, o Sonic tava fazendo 20 anos, hoje ele tem 30. Então, é um jogo que, cara, sempre quando alguém me pergunta, eu recomendo ele. E o Sonic Lost World, que já vou falar aqui no canal. Meu amigo, quando eu falo de Sonic no 3DS, é bom lembrar que ele teve muito spin-off. A SEGA adora fazer spin-off, principalmente com o console da Nintendo. Nessa época, então, era muito mais. Só que, assim, nesse período, a SEGA tava lançando o Sonic SEGA All Star Racing. E no 3DS também teve. Essa versão 3DS, cara, não é diferente. É, tipo, um demake completo do Sonic All Star Racing Transformers. Só que, a diferença é que você pode jogar com o Mi. Tá, eu sei que esse jogo aqui é bem mais limitado. Se você já viu o meu vídeo falando sobre os personagens nesse jogo, tipo, não muda muita coisa. O que tem nesse jogo é, tipo, basicamente, o primeiro jogo de kart que você podia sair voando e nadando, né? Porque os carros aqui, eles se transformam. Eles viram um foguete. Eles saem voando em parte aérea. E também ficam em cima de água, como se fosse uma lancha. Eu sei que Mario Kart 7 copiou essa ideia depois. Mas assim, meu amigo, esse jogo é maravilhoso. De verdade. Eu gosto pra caramba dele. Eu joguei muito as versões de console. A versão do 3DS, eu nem fui a tanto fundo assim. Porque na época que eu comecei a jogar o 3DS, eu comecei a jogar com o Mario Kart 7. Então, ele ficou meio que de lado. Eu só acho muito corajoso todo mundo que lança um jogo, tipo, Mario Kart, antes do Mario Kart ou depois do Mario Kart. Esse jogo, pelo menos, teve a ousadia de ser antes, né? Porque foi quase um jogo lançamento. E é um jogo assim, ok. É exatamente o mesmo jogo. Esse jogo teve até versão pra celular. É o mesmo caso. Tipo, só diminui gráfico. A diferença é que só tem um personagem exclusivo aqui. Que é o Mi. Só. Sonic Lost World no 3DS. Provavelmente, o melhor jogo 3D do Sonic pro 3DS em muito tempo. Porque, assim, se você for comparar todas as linhas de jogos principais do Sonic aqui. Cara, você tem o Sonic Generations, que por mais que tenha gráficos 3D, ele é um jogo feito pra se jogar em 2.5D. Ele foi pensado dessa maneira. Só que, esse Lost World, ele tenta ser o mais próximo da versão do Wii U. Só pra você lembrar da história desse jogo. A Sega tinha um contrato com a Nintendo pra lançar 3 jogos exclusivos pro Nintendo, sabe? Na época, era só pro Wii U mesmo. Que era, basicamente, o Sonic Lost World, o Sonic Boom e o Mario e Sonic nas Olimpíadas. Que a gente sabe que iria sair de qualquer maneira. O Sonic Lost World, cara, no Wii U, é um jogo excelente. Ele não tem a jogabilidade boost. Ele é o jogo mais diferentão. E, cara, é o que eu gostaria muito que a Sega fizesse mais jogos dessa maneira, né? Mas, meio que, tudo que tinha de bom naquele jogo tá no Sonic Frontiers. Então, meio que eu acabei ganhando. Mas, não é a mesma coisa. Porque, aqui, ele é mundo aberto. Esse aqui é um jogo de passar de fase. Só que, aqui, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Eles tentaram adaptar tudo que tava na versão de console pro 3DS. As fases são nas mesmas temáticas, só que é aquilo. É uma história e layout diferente, tá? Aqui, você tem o Sonic. Um botão que serve, basicamente, pra poder acelerar. É um Sonic com um botão de acelerar. Mas, ele consegue, tipo, usar muito das mecânicas que são de parkour. Ou seja, o Sonic pode ser correndo, quicando pelas paredes. É assim que esse jogo funciona e funciona muito bem. É o Sonic Theos atrás do Dr. Eggman, que tá captando vários flicks. E que tá chegando dentro de uma área cheia de hexágonos. Lá, na verdade, era uma armadilha. Onde o Dr. Eggman estava sugando toda a energia vital dos planetas. E, claro, usando e escravizando os Deadly Six. Um cesteto vilão que... Bom, tava no comando do Dr. Eggman contra a vontade deles. E, é claro, né? Nessa história aqui, você, tipo, tem até o Dr. Eggman meio que se aliando ao Sonic. Porque esse plano do Eggman dá errado. E, é claro, que a gente sabe que tem muita reviravolta aqui. Esse cesteto, cara, era tipo um novo grupo de vilões que a SEGA queria promover com esse jogo. E meio que ficou só nesse jogo mesmo, né? Chegaram até a aparecer no Sonic Dash, mas nada demais. Esse jogo eu achei legal. A versão 3DS, ele tem uma parada que a versão do Wii U não tem. Que é o Multiplay Online. Que, é... Bom, não dá pra usar, né? Ninguém joga mais online esses jogos. Os principais jogos do 3DS que online funciona, por enquanto, é basicamente Smash Bros, Mario Kart. Jogos da SEGA, meio que a SEGA, né? Deixou morrer o modo online. Mas, assim, você tinha um modo corrida. Você podia conectar ele com a versão do Wii U pra liberar alguns itens pro Tails. Porque o Tails, ele tinha, tipo, uma espécie de laboratório pra construir item. Que não muda muita coisa aqui. Assim, particularmente, eu gosto muito desse jogo. Porque ele é diferentão, né? No 3DS, o que mata mesmo são todos os Especial Stage. O Especial Stage no 3DS, ele tentava usar toda a tecnologia maravilhosa do 3DS, né? O 3DS, além de ter, tipo, aquele gráfico 3D que você usava e enxergava, assim, óculos, ele também tinha um negócio chamado giroscópio. Isso aqui era pra você ficar mexendo no 3DS e o seu movimento interferia dentro do jogo. Só que o Especial Stage desse jogo é uma porcaria, cara. Porque você tem que ficar girando a tela. Girando o corpo. Cara, isso é muito desconfortável. Assim, você pode até imaginar que jogando seria ótimo, mas quem jogou no 3DS de verdade tá ligado que é muito ruim. Eu sei que tem alguma galera que fica emulando isso no celular e tal e evita esse tipo de dor de cabeça, mas, cara, esse jogo tem o pior Especial Stage que eu já joguei no Sonic na vida. E olha que eu já joguei o Sonic 1 do Mega Drive e o Sonic 4 Episódio 1, hein? Cara, olha só. A SEGA no 3DS fez muita coisa. Mas uma da parada que eu achava muito legal, e isso não foi só a SEGA, né? A própria Nintendo fez isso com alguns jogos, que era portar os seus jogos pro efeito 3D. Lembrando, o 3D não é 3D gráfico modelado, tá? Eu falo do 3D sem usar óculos, que você vem, você gira isso aqui, esse trequinho, aí você conseguia ter um 3D sem usar óculos. Cara, esse 3D pra mim era maravilhoso pra alguns jogos porque dava uma experiência nova, mas não é nada grande e revolucionário, não. A SEGA fez isso com alguns jogos, principalmente com Sonic 1 e Sonic 2. O que tinha demais aqui era nada demais. Era o mesmo jogo, só que a SEGA pegava cada layer de cada sprite e adaptava pra fazer aquele efeito 3D. Cara, basicamente é o jogo com fundo embaçado. Era isso quando você botava o efeito 3D. Mas assim, era uma... Era acho que, digamos, de todos os portes que a SEGA fez oficialmente, a equipe interna, né? Esse é um dos mais diferentões de todos. Porque depois disso, a gente sabe muito bem que a melhor versão de Sonic 1 e 2 do Mega Drive pra se jogar era a versão que a gente tem aí hoje no Sonic Orange e também a versão que tá aí dentro do celular, que tá aí de graça e é uma versão HD. Mas assim, é um negócio que vai ficar perdido no tempo, porque só o 3DS usou essa tecnologia. A Nintendo não quis usar isso com Switch pra não deixar ele mais caro, apesar que ele já é caro. Enfim, um detalhe que... Uma tecnologia... Algum dia eu vou falar sobre essa coletânea de jogos que a SEGA fez, porque ela fez realmente muito jogo. Até mais que a própria Nintendo portando o jogo antigo com efeito 3D. Cara, o que acaba aqui é que a gente sabe que todo console da Nintendo vai ter aquele crossover que, cara, que tá martelado, né? Que é o crossover do Mario e Sonic nas Olimpíadas. No 3DS teve dois, que é o Mario e Sonic nas Olimpíadas de Londres e Mario e Sonic nas Olimpíadas do Rio. Eu joguei mais a versão das Olimpíadas do Rio, mas eu vou falar pra você aqui um negócio. A versão do 3DS, pelo menos, tentou, tentou ter uma história, né? Com os personagens do universo do Mario e Sonic possuídos assim, sombras e tal. Mas assim, é um jogo de Olimpíada, cara. O foco aqui mesmo é tipo os minigames, né? Porque a gente, assim, eu particularmente gostaria muito que o Mario e Sonic fizesse um jogo de aventura juntos. O mínimo, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas o que a gente pode se contentar é com uma coletânea de minigames que é baseada em Olimpíadas. O legal desses dois é porque tem aqueles famosos Dream Events, que são aqueles minigames que são bem fora do universo das Olimpíadas. Tipo, são minigames que basicamente são tirados do universo de Mario e Sonic, sabe? Provavelmente vai ser o único jogo, cara, que você vai conseguir jogar com o Mario e Sonic em futebol. É, é o mais próximo disso. Cada um tem o seu jogo próprio. O Mario tem o seu jogo próprio de futebol, né? Então, tipo, eu particularmente não sou muito fã desses jogos não, tá? E olha que tem mais um no Switch que a galera falava que tinha umas referências a gráfico antigo, mas é nada demais, tá? É, meu amigo. Sonic Boom. Os dois jogos. Os que afundaram o Sonic num mar de desgraça. Cara, assim, como eu falei aqui no meio do vídeo quando entrou naquele contrato maluco dos três jogos da SEGA de Sonic exclusivos pra Nintendo, um desses jogos acabou se tornando Sonic Boom. O Sonic Boom por si só, ele tem uma história de tragédia. Porque, assim, o Sonic Boom, primeiro, nem era pra ter esse nome, era um projeto chamado Sonic Synergy, que era mais um jogo lá lá, tipo, Crash Titans da vida, num universo paralelo do Sonic, focado em co-op pra quatro pessoas. Então, é, isso não existiu, né? O mais próximo que a gente tem é, tipo, esse roteiro sendo adaptado com um universo da série de TV que a gente conhece da série de TV do Sonic Boom, né? Que deu uma boa audiência. Só que, assim, a gente sabe, né? E é bom você entender que todo desenho, cara, quando é lançado, ele é feito pra vender brinquedo. E o lance do Sonic Boom era pra vender jogos, claro, e brinquedos do Sonic Boom. Isso se sustentou bem no começo, mas, assim, a longo prazo não se manteve. Por isso que Sonic Boom, ele não continuou, tá? Por isso que ele acabou mesmo. Então, o Sonic Prime tá seguindo essa tendência de arrumar mais assinantes, claro, pra Netflix e ajudar a SEGA a vender mais jogos porque tá divulgando, tipo, o Sonic pra mais pessoas. Mas o lance real disso é que, assim, esse projeto era um projeto do Sonic Boom de ser lançado pro Play 4 e pro Xbox One, que naquela época eram os consoles da nova geração. Lançar pro Wii U nem caberia. Ele tava sendo feito na CryEngine, que era, tipo, uma engine que não... Acho que é... Se eu não me engano, é esse... O nome dessa engine era essa. Que não era suportado pelo Wii U na época, então era bem complicado fazer o jogo. Eles tiveram que, basicamente, recriar muitos assets do zero também. Eles tiveram que pegar o orçamento de um jogo, né? Todo o dinheiro que era pra fazer um jogo só e dividir em dois projetos. Um pro Wii U, que era um console já relativamente complicado pra aquela equipe de trabalhar. E, claro, uma versão pro 3DS, né? E isso acabou gerando, né? Em jogos bem ruins pro 3DS. Principalmente esse agora. O primeiro Sonic Boom que foi lançado foi esse. O Sonic Boom Shadow at Crystal. Pro 3DS. Essa versão, esse jogo pro 3DS, ele é horroroso. Primeiro que a história é meio tosca. É o Sonic com a sua equipe tentando resgatar a Amy que foi sequestrada. É isso. E olha que o grande vilão aqui é Lyric, que é uma cobra mutante do passado que o Sonic tem, tipo, uma rivalidade com ele só nos jogos porque, se eu não me engano, ele não aparece no Sonic Boom no desenho. Mas, assim, o jogo tentou ser mais um Metroidvania de passar de fase porque você tem o Sonic, o Tails, a Amy e Sticks, que é a personagem nova desse jogo, jogáveis. Cada um tem as suas habilidades e, claro, eles usam aqui aquele mecanismo de, tipo, ficar se agarrando como se fosse um Homem-Aranha. Bom, no jogo do Wii U era mais ou menos assim. Deveria ser, na verdade. Só que aqui você tem, tipo, ele só se agarrando mesmo com um ímã, como se fosse um ímã magnético. O Sonic, ele tem o Dash, o Tails, ele não voa. Ele praticamente plana, cai devagar. Knuckles, ele quebra coisas. E a Sticks usa um bumerangue. Cara, esse jogo, ele é... Ele tinha um potencial tão grande porque eu lembro, e eu falei no vídeo do Game Boy Advance, cara, que era basicamente, sim, um jogo do Sonic moderno com jogabilidade 2D e você joga com vários personagens. Isso aqui poderia ter acontecido de novo no 3DS, mas não. Eles perderam... Perderam legal a oportunidade. O jogo, ele é chato, pra caraca. Você tem que ficar, literalmente, caçando pedaços de fragmentos de cristal pra liberar outras fases. Enfim, ele é um jogo muito ruim. Ele tentou melhorar no segundo. Sonic Boom Fire Ice. Ele... Ele tentou, cara. E aqui... Foi aqui que o Sonic Boom, ele morreu de verdade. Porque, olha só, esse jogo, ele foi anunciado pro 3DS, ele foi atrasado pra caramba, né? Ele saiu bem depois da segunda temporada do Sonic Boom. E mandar a real, esse jogo, ele... Ele melhora muito o Chattered Crystal em tempo de ritmo, sabe? A Amy entra aqui jogável também. E a grande diferença desse jogo é que, bom, além de fases que são menos chatas, você tem uma mecânica de fogo e gelo. Porque, assim, tipo, tem uns blocos que você pode derreter em água pra poder atravessar, ou você pode congelar pra poder passar por cima, né? Porque você congela água. Enfim, essa era a grande mecânica disso. Olha só, eu falei sobre todos esses jogos do Sonic Boom aqui no canal, né? E, por sinal, vocês gostaram pra caramba. Então, eu não vou dar mais detalhes disso porque são jogos bem ruins. Tanto que, se você for ver, foi a partir daí, né? Que o Sonic Boom basicamente morreu. Não renovou pra terceira temporada, as vendas não foram o suficiente porque a SEGA gastou um dinheirão investindo no Sonic Boom e foi um fracasso inacreditável, cara, de expectativa. É, meu amigo, esse aqui são os jogos do Sonic no 3DS. E eu já falei também sobre os jogos do Sonic no Game Boy Advance e também, cara, no Nintendo DS original que são infinitamente melhores em quantidade mas são divertidos tão quanto esses. Tirando o Sonic Boom, não é verdade? Então, entra aí nesse vídeo, cara, que eu falei sobre eles e tá muito maneiro. Muito obrigado, valeu. Fui e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!